No tag de volta aí galera, vamos falar agora o que que aconteceu que o nome de Alexandre Pato surgiu no Grêmio Inclusive o Alberto Guerra disse que não vai ter Pato no Grêmio nem nada, mas a gente vai trazer aqui o que que aconteceu de fato E sim, o nome foi especulado sim no Grêmio Mas antes quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela YouSine, o melhor aplicativo de filmes, séries e jogos de futebol ao vivo Pra vocês assistirem direto no teu celular, pega teu celular aí e baixa o YouSine, tá no primeiro link fixado aqui no comentário Vocês vão assistir de tudo pelo aplicativo que vocês podem instalar no Android ou então na sua Smart TV É muito simples, muito leve e funciona muito bem, qualidade excelente em HD, beleza? Vamos lá então gurizada, o Guerra que agora assumiu o novo presidente do Grêmio Ele foi perguntado sim sobre o jogador Alexandre Pato na coletiva de posse aí na última quarta-feira, agora dia 16 A pergunta foi inevitável depois do nome ter sido ligado e começou a surgir bastante especulação aí do Pato no Grêmio Então de acordo com o empresário do Alexandre Pato, o Júnior Pedroso O intermediário entrou em contato perguntando sobre detalhes da situação do jogador Nessa conversa foi levantada sim a possibilidade de o interesse gremista surgir O staff do jogador, então é claro ao dizer que não, que não considerou o contato como algo concreto, uma proposta Porque não foi feito por um dirigente do Grêmio Foi apenas o intermediário ali que foi questionar questões de valores, contrato e tudo mais, né? Salário do Pato Em contato com os integrantes aí da nova diretoria do Grêmio O Jeremias Werneck, na DAGAUCHH, disse, né? Ele trouxe a informação que ouviu que o nome do Pato não estava nos planos para 2023 Ou seja, que a cúpula não levou adiante a ideia apresentada por um terceiro Alguém que levou as informações aí do Pato lá para o Grêmio O argumento mais usado aí nos bastidores é de que o atacante do que é ex-Inter, ex-Milan e também Corinthians Não se encaixaria no perfil desejado de contratação para o elenco do Grêmio após a Série B Nos Estados Unidos, então, as informações são de que o Pato recebeu aí 400 mil dólares Equivalente aí a 2 milhões e 100 mil reais, né? Na cotação atual, na mais receita temporada O valor dá o equivalente a 180 mil reais por mês, mais ou menos Então o vínculo também não possuía bônus previsto Algo comum nos contratos, né? Que geralmente mudam o patamar dos vencimentos O futuro do Pato ainda está incerto, não sabe para onde que ele vai E o empresário Júnior Pedroso disse Estamos estudando todas as possibilidades Ainda é cedo para decidir Em 2022, o Pato participou de 27 jogos Lá pelo Orlando City e marcou apenas 4 gols No ano passado foram 5 partidas pelos Estados Unidos e nenhum gol marcado Em 2020, ele fez 4 gols em 13 jogos, isso pelo São Paulo Então o que vocês achariam, né? A gurizada do Alexandre Pato no Grêmio Que já foi um nome descartado, já vamos deixar bem claro sobre isso E outro nome, é o nome de Cano O Cano que estava sendo especulado aí, né? Em vários times, inclusive o Grêmio O Cano deve encaminhar a sua renovação, né? Com o Fluminense deve encaminhar a renovação com o Cano Então vão fechar, vai dar match, eles vão renovar Na princípio não vai ser vendido para outro clube Porque, cara, o Cano jogou demais esse campeonato brasileiro, né, cara? É inevitável O cara marcava gol que não acabava mais E ele deve, então, renovar de fato com o Fluminense Isso mesmo E confirmado aí pelo jornalista César Luiz Merlot Que foi quem trouxe a informação de que o Fluminense e o Cano Devem renovar a sua contratação Para garantir aí, para o próximo ano, então O Fluminense deve estar fazendo aí a sua renovação com o Cano E tem mais um nome, né? Pedro Raul Pedro Raul Onde vai parar Pedro Raul? Vasco O Vasco está com uma proposta na mesa para Pedro Raul Segundo o Pedrosa, né? O atacante Pedro Raul quer jogar no Vasco Principalmente porque os salários apresentados foram bons As luvas apresentadas foram boas E ele deverá ser o titular do time do Vasco E a reunião está agendada com Paulo Brax Agora na semana que vem Então Pedro Raul, que era um sonho aí de vários times, inclusive do Grêmio Não deve mais vir para qualquer outro time Que não seja o Vascão O Vascão deverá aí contratar o Cano O Cano, desculpa O Pedro Raul Já estou confundindo já Os dois artilheiros do Brasileirão aí Pedro Raul e Cano Cara, pelo amor de Deus, né, velho? Qual atacante vai sobrar para o Grêmio, velho? Pô, qual ataque, mano? Que isso? Ô Guerra, vamos agilizar a guerra Vamos atrás de um centroavante aí Porque daqui a pouco, cara, a gente vai ficar só com o Diego Souza de novo E vamos contratar mais algum Algum Sei lá quem Sabe? Algum jogador ali que ninguém Sabe? Conhece tipo o Elkson da vida Então Vamos lá, guerra Vamos se mexer A gente precisa de reforços A gente precisa de reforços aí O quanto antes que o Grêmio Está numa situação Preocupante É isso aí, gurizada As informações foram essas Deixa o teu like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Não se esquece de baixar aí O YouCine O melhor aplicativo Aquele brabo mesmo Brabíssimo Para vocês assistirem filmes, séries, novelas Futebol ao vivo Tudo Aí, ó Link na descrição Na descrição, não No comentário fixado Valeu Um abraço E fui E aí E aí